Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, vamos estar conversando aí sobre Michael, sobre novo surto de vírus no Flamengo, será possível um negócio desse, vamos estar conversando também, e várias outras notícias, informações do Mengão, e assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, meu camarada, quando você se inscreve no canal, você ajuda demais, demais de verdade no nosso crescimento, então dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, assina o sino da notificação e amassa o like. Se inscreveu? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, e a plataforma, a mais nova plataforma do FlaTV+, ou FlaTV+, está disponível, meu parceiro Flamengo, já disponibilizou a plataforma que transmitirá todos os jogos do Campeonato Carioca do Clube Rubro Negro, você vai poder assistir a jogos, conteúdos exclusivos, como, quando e onde quiser, meu camarada, não vai ter aquelas narrações terríveis daqueles caras falando mal do Flamengo, aquela situação que a gente já está habituado, tá? Então se torna um assinante pra você ficar por dentro de todos os jogos do Flamengo, beleza? É um aplicativo aí agora que o Flamengo está lançando. Vamos lá, vamos estar passando pro próximo assunto, vamos estar falando desse tal novo surto de vírus no Flamengo, será possível uma situação dessas, Pedrão, de novo? Pois é, por conta aí dessa variante Ômicron, né, que vem aí por todo o mundo aí, né, infectando novas pessoas, né, mesmo pessoas que já tiveram contato com o vírus, né, a gente vê outros clubes pelo Brasil passando por isso aí, e agora o Flamengo está passando. Já tinham dois casos confirmados, que era do Felipe Luiz e do João Gomes, Agora tem mais um, né, de um jogador convocado, o Isla foi convocado pra seleção do Chile, chegando lá teve que ser submetido ao teste e deu positivo, meus amigos. Pois é, o Isla testou positivo na seleção chilena, na seleção do Chile, e não vai poder jogar as eliminatórias, ou seja, são três jogadores do Flamengo positivados com o vírus, né, e aí fica aquela dúvida, Será que vai ser o novo surto de vírus no Flamengo? Novamente o Flamengo passando por essa situação, ainda bem que está todo mundo vacinado, né, as pessoas vacinadas elas têm mais chances de passar de uma forma leve nessa situação aí dessa nova variante, né, e vamos torcer pra que não se trate de um surto, mas já são três, né, se for o quarto, o quinto, o sexto, aí a gente já começa a ficar preocupado, achando que é o novo surto aí de vírus no Flamengo, que vai prejudicar o Flamengo, que vai desfalcar o Flamengo, ainda bem que é início de temporada, né, não tem Libertadores, é apenas o Campeonato Carioca, mas a gente fica de certa forma preocupado, né, e o vírus também prejudica o desempenho dos atletas, né, em campo e prejudica a saúde também, né, que é o mais importante, que é o primordial pra qualquer atleta, pra qualquer pessoa, tá? É, olha que notícia absurda que eu vou ler aqui pra vocês agora. O Ministério Público de São Paulo determina que qualquer jogo em São Paulo, capital, entre quatro grandes de lá, mais o Flamengo, tem que ser de torcida única, fala Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Gente, isso é um completo absurdo. Quem é favorável a isso, quem comentar favorável a isso, saiba que você não está raciocinando, entendeu? Porque as autoridades públicas, a polícia militar, entendeu? Ela tem o dever de servir ao cidadão. Ah, porque a gente não consegue com duas torcidas? Isso é sinal atestado de incompetência. Ó, não consigo fazer esse jogo. Então, pra deixar mais fácil, vamos fazer com uma torcida só. Gente, isso não existe. Isso é um completo absurdo. É papel da polícia militar, do governo, do estado, do município, sei lá de onde, fazer a segurança das pessoas que vão ao estádio, independentemente se for uma torcida ou duas torcidas. Ainda bem que essa situação lá de São Paulo não se alastrou aqui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem clássico com duas torcidas, Flaflú, Flamengo e Vaz, Flamengo e Botafogo. É sempre muito bacana. É claro, tem casos isolados de briga ali e briga aqui, mas isso é reflexo da sociedade que a gente vive. Não se trata da torcida A ou B. É reflexo da sociedade que a gente vive. Então, pra que esse tipo de evento ocorra de forma segura, nós precisamos das autoridades públicas ali. E em São Paulo, em vez deles resolverem o problema, eles jogam a poeira pra debaixo do tapete. Então, assim, o torcedor rubro-negro que mora em São Paulo e quer ver um Flamengo e São Paulo, um Flamengo e Corinthians, um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Santos, agora, segundo o PVC, não vai poder ir ao estádio assistir. Ou então vai ao estádio com a camisa do outro time. Vai ao estádio descaracterizado, porque não pode. E aí o rubro-negro que fala, ah, é isso mesmo, tem que ser a torcida única, saiba que você está sendo egoísta, porque o camarada que está em São Paulo e quer ir no jogo, não vai poder ir. Gente, que coisa absurda isso, cara. Vou te contar, velho. Aí, não, porque o cara entrou com uma faca no estádio da Copa. Mas deixaram o cara entrar com a faca, gente! Como é que pode um negócio desse? Os caras não deixam entrar nem com um carregador portátil no estádio. O cara entra com uma faca? Como isso? Cadê a revista? O Real Madrid recebeu sim... Olha isso aqui, gente. Presta atenção nessa notícia aqui. O Real Madrid recebeu sim da CBF para Militão Rodrigo Vinícius e Casemiro... Casemiro, eu falo Casemiro por causa do Casemiro Miguel. Pegaram um avião na manhã da quarta-feira para irem para o jogo contra o Atlético de Bilbao. Então, se algum time brasileiro que pede à CBF a liberação dos outros atletas, será que iam liberar assim, dessa forma tão fácil, rápida e prática? Eu duvido muito. Eu duvido muito, meus amores. Aí, quando é pra europeu, eles arreiam as calças. Né? Agora, pra brasileiro, tá nem não. Vai ficar lá até acabar o pra. Gente, isso aqui é uma notícia que se refere ao Santos, mas eu acho que se refere a todo mundo, no geral. Tá aqui, ó. Globosportes.com Santos irá usar na final da Copinha, contra o Palmeiras, uma camisa em homenagem a Pelé, que está tratando de um câncer, né, gente? O rei Pelé, que é o rei do futebol, o melhor jogador da história do futebol mundial, e brasileiro, obviamente. Então, o Santos vai fazer essa homenagem ao Pelé. Então, se tá falando do Pelé, acho que a gente tem que falar aqui também, que o Pelé consiga se recuperar aí, dessa chata situação que ele tá aí. Serro Portenho anuncia oficialmente a contratação do volante paraguaio Pires da Mota, meus amigos. Ex-Flamengo, né? Já tava tudo certo com o Clube Paraguai. Seu Portenho agora publicou aí aquela postagem tradicional, né, do jogador com a camisa do clube, enfim. Bienvenido almas popular, né? Deve ser lá do Paraguai, afinal da América ou Flamengo, né? A Comebol confirmou que os clubes poderão fazer até cinco substituições da Libertadores e Sul-Americana 2022. Uma sexta substituição pode ocorrer apenas na final única durante a prorrogação, tá? Então tá aí. As cinco substituições continuarão, tá? Na maior competição aqui Sul-Americana, tá? Eu acho que, cara, as cinco substituições no futebol, uma hora ia chegar. Ou então quatro, né? Eu acho que o quatro já seria o suficiente, mas botaram cinco, porque eu acho que três tava realmente pouco, né? Agora teremos cinco substituições e vai poder ter uma sexta se o jogo partir para a prorrogação na final única. Apenas na final, tá? Se for jogo normal, então mata-mata, não vai poder, tá? Staff de Brian Rodrigues, jogador uruguaio, chega ao Brasil para negociar com o Flamengo e Internacional. O meio atacante, porém, está mais disposto a acertar com o Internacional por entender que o Colorado tem menos concorrência. Cara, então pode ir, velho. Então que vá, porque aqui no Flamengo a gente quer gente competitiva, tá? Os árabes, segundo o Paparazubro Negro, estão perdendo a paciência na negociação por Michael. Fonte ligadas ao Al-Ilau, afirmam que o Flamengo não quer fechar, enquanto não contratar outra peça de reposição. O problema já não são mais os valores, mas há a opção até justa do Flamengo em fazer uma negociação casada. Pois é, meus amigos, tá aí, ó. O Flamengo... E tem que endurecer mesmo. Porque os caras não podem achar que vêm aqui e buscam quem eles quiserem. E o Flamengo aceita, não. Tem que endurecer a negociação, porque o Flamengo pode fazer isso hoje e tem poderio financeiro para fazer. Flamengo não é Fluminense, não é Vasco, não é Botafogo para sair vendendo qualquer um. Quer comprar, vai suar, paci. E é que o Vene informa. Independentemente de a FIFA ter liberado a entrega da lista de inscritos no Mundial 48 horas antes da estreia da equipe, o Al-Ilau continua com tempo curto para contratar Michael do Flamengo. Segundo a FIFA, a janela de transferências na Arábia Saudita fecha no dia 30 de janeiro. Então o Al-Ilau tem seis dias, hoje dia 24, para fechar a contratação do atacante Michael, meus amigos. Pois é, tá vendo aí, né? Se inscreve no canal, aciona o sino, a sua loja é 24 e 25, falta um mês para a aniversagem, né? Tamo junto, saudações vanegras.